O que é a vida? A vida é um presente de Deus. É aquele talento que Jesus contou a história. E que a pessoa que não soube granjear enterrou o talento, Jesus puxou a orelha dele. O patrão chegou e disse, você granjeou o talento que eu te dei. Então a vida é um talento, você tem que fazer ela crescer, tem que viver ela intensamente. Viver da melhor maneira possível, viver ignorando as pessoas que querem te podar da vida, com exceção, é claro, daqueles que querem te ver crescer. Porque às vezes as pessoas querem te cortar para te ver crescer. Pai, mãe, mestres, amigos de verdade, não colegas, amigos. Porque o amigo é aquele que chega em você e fala, você está com mau hálito aí, viu? Toma uma balinha aqui, ou vai escovar esses dentes. O amigo é aquele que fala a verdade, põe o dedo na ferida. Então a vida é um presente de Deus. E é muito curta. Extremamente curta. E é isso que o ser humano às vezes não pensa. Mas o homem só vai pensar nisso quando chega nos 50, como eu cheguei. Ali deu tão curta, Fábio, que dia desse fui visitar a minha mãe, e a velhinha, para me dar um abraço, eu tive que ajudar ela a ficar em pé. E minha mãe não é tão velha, minha mãe tem 69 anos. Só que não consegue ficar em pé mais, porque chegou a cobrança de uma vida desregrada de cigarro. Ela fumou 55 anos. Quatro maços de cigarro por dia. O pulmão foi para o espaço. Batizei ela há três anos atrás. Ganhei minha mãe para Jesus, batizei ela nas águas três anos atrás. Imagina, 30 anos esperando Jesus salvar a velhinha. Daí cheguei na casa dela duas semanas, ela ficou em pé. Quando eu abracei ela pela cintura, eu senti uma saliência na cintura dela. E falei, vai, velhinha, o que é isso aqui? Ela falou assim, ô, meu filho, eu estou de fralda. Rapaz, eu, para não desabar perto dela, brinquei, desconversei, saí, virei a esquina, parei meu carro, e eu tive uma crise de choro ali. Porque eu lembrei daquela mulher, daquela mulher forte que eu conhecia, que me colocava no braço e andava quilômetros para me levar na creche, que colocava fralda em mim. E agora ela estava de fralda. Então a vida é muito curta. É um idiota o ser humano que acha que porque é bonito, porque é rico, porque é inteligente, que ele acha que pode pisar em cima do outro. Porque tem poder e autoridade, acha que pode humilhar o outro. Tudo passa nessa vida, a beleza acaba com um acidente. A vida acaba como um vapor que se dissolve. A riqueza pode ser dissolvida numa mudança de um plano econômico. Então a única riqueza que o homem tem é Deus. Então a vida, para mim, é isso. É uma aventura, é você entrar numa montanha russa. Vai ter baixo, vai ter alto, hora você vai estar de cabeça para baixo, hora você vai estar de cabeça para cima. E dar graças em tudo. E entender que nós, crentes, somos diferentes, porque a gente sabe que está aqui, mas não é daqui. Pastor Marco Feliciano, sem ser de forma filosófica, mas de forma introspectiva, o que é a vida? De forma introspectiva? A vida, para mim, é a aurora. A minha netinha. Ela é a vida. Porque ela entrou na minha casa e virou minha casa do avesso. Ela me fez brincar de boneca. Ela me fez deixar ela botar a mão no meu cabelo, porque ninguém coloca a mão no meu cabelo. Ela mexe no meu cabelo, ela pega, ela brinca. Ela me domina. E o que eu vejo na aurora? A pureza. Querendo viver, querendo descobrir. Para mim, isso é a vida. A vida, para mim, é a aurora. Eu olho para ela e digo assim, eu preciso voltar a viver. Tudo bem? Para mim.